Tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, do pandeiro e de um tamborim Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, do pandeiro e de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Na glória Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, do pandeiro e de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como o velho marinheiro E durante o nevoeiro Leva o barco devagar Sua música Obrigado.